Eu sinto que eu escrevo por deficiência de ser, eu sinto que certa coisa não foi dita Nascido no Recife, em janeiro de 1920, João Cabral de Melo Neto é considerado um dos maiores poetas brasileiros Autor de poesias marcadas pela formalidade, por versos regulares e pela preocupação com a estética Morte e vida severina, que narra a caminhada de um retirante do sertão até o Recife, é a sua obra mais popular Na década de 40, veio para o Rio com a família e tornou-se diplomata Em 1969, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras Onde ocupou a cadeira que antes foi do jornalista Assis Chateaubriand Uma parte do acervo do poeta João Cabral de Melo Neto, incluindo cartas que ele recebeu dos amigos Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade e Vinícius de Moraes, será leiloada Registros históricos que mostram a relação dos principais ícones da literatura brasileira Nas décadas de 40, 50 e 60 As correspondências enviadas por Drummond mostram admiração e amizade Já os mais de 20 manuscritos assinados por Manuel Bandeira demonstram a forte união entre os primos Entre os documentos, trechos de um poema que não foi incluído no livro Alto do Frade Um dos destaques da obra de João Cabral No material enviado por Vinícius de Moraes, está um poema que muitos acreditam ser inédito Também chamam a atenção no acervo as primeiras edições de dois dos principais livros de João Cabral de Melo Neto Quaderna e Duas Águas Com o leilão, alguns pesquisadores temem que parte da obra do poeta se perca O pesquisador agora não terá essa obra reunida, essa coleção reunida em um mesmo local A família espera que a obra de João de Melo Neto seja arrematada por colecionadores que possam cuidar melhor do acervo Chegou a conclusão que a melhor coisa a fazer era não separar as cartas do mesmo poeta dirigido ao João Cabral de Melo Neto Por quê? Para não haver uma dispersão do acervo Não que necessariamente uma carta seja resposta a outra ou que uma seja continuidade a outra Mas elas têm uma referência entre si, elas dizem respeito a uma época